Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro Ministro, se me permite, o que nós sabemos em absoluto é que não podemos confiar na administração da Altice. Nós até o Código do Trabalho já tivemos que mudar porque eles faziam todos os malabarismos possíveis para não respeitar Portugal enquanto Estado de Direito e, portanto, continuar a achar que a Altice vai resolver parece-nos de todo em todo imprudente. E Sr. Primeiro Ministro, aproveito para lhe falar precisamente das questões laborais, que a Altice infelizmente também por aqui nos tem dado exemplos. Nós ontem tivemos aqui debate e votação de medidas importantes e parece-nos que foi um erro o Partido Socialista ter chumbado as medidas relativas à contratação coletiva. Há uma proposta que baixou à especialidade sem votação do Bloco de Esquerda, que é o Banco de Horas individual e a razão por que aconteceu é porque não queremos crer que o Governo não vá cumprir o seu compromisso tantas vezes reiterado. Eu lembro que no programa do Governo está expressamente revogar a possibilidade introduzida pelo Código de Trabalho de 2012 do Banco de Horas individual. E o Sr. Primeiro Ministro já reiterou aqui em dezembro de 2016, em fevereiro de 2018 que o Banco de Horas individual tem de acabar. E a pergunta que nós temos para lhe fazer é então quando, porque não ontem. Quanto tempo estamos nós à espera para acabar com um instrumento que objetivamente piora a vida de quem trabalha neste país. O Banco de Horas individual quer dizer que um trabalhador, sozinho, por pressão do seu patrão, é obrigado a trabalhar mais 150 horas por ano e esse trabalho nem sequer é pá como trabalho extraordinário. É, portanto, uma medida que impede a conciliação da vida familiar, do lazer, dos direitos mais básicos dos trabalhadores, uma medida que baixa salários e uma medida que é até contra a criação de emprego. Quando é que acabamos com o Banco de Horas individual, se esse é o compromisso do Governo e o compromisso que assinou também com o Bloco de Esquerda? Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder tem a palavra o Sr. Primeiro Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, a proposta da eliminação do Banco de Horas individual constava já até do programa eleitoral do Partido Socialista, não é sequer daquelas medidas que tenham sido introduzidas no programa do Governo em resultado das posições conjuntas medidas assinadas com o PEV, com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Já constava do programa, é mesmo da posição conjunta do Governo com o Partido Socialista. Iremos cumprir e, como dissemos, em março apresentaríamos o conjunto das medidas legislativas que constam do programa do Governo em matéria de legislação laboral, relativamente ao combate à precariedade, relativamente ao Banco de Horas designadamente e, portanto, que lhe posso acrescentar relativamente àquilo que lhe disse já há 15 dias, é agora precisar a data que será apresentada no próximo dia 23. Muito obrigado, Sr. Deputado.